Destrói os planos que um dia eu fiz pra mim E faz pensar porque a vida é assim Eu sempre vou recortar o seu espaço Você não me quer de verdade Como eu sou, só vai dar-te Eu vim conseguindo o seu espaço Eu sempre tô presa em seus passos É só você me chamar Por que você não vai embora de vez Por que eu me liberto até essa paixão Por que você não quis que não me chamar Por que não beija-me do meu coração Mas tem que me vender, tem que seduzir Vai pra me deixar louco por você Só vai ter alguém